A culminância das amostras da cultura afro-brasileira das escolas estaduais de Rolim de Moura aconteceu no CEJA do município. Com auditório lotado de alunos, pais, professores, o evento teve várias apresentações. A gerente pedagógica da região falou sobre o evento. É um evento que já faz parte do nosso calendário da regional de Rolim de Moura, das escolas estaduais. É a valorização da cultura afro. Isso é uma legislação que a gente tem aí já há bastante tempo, que nós temos que cumprir dentro do nosso currículo, conteúdos e essa valorização da cultura afro. Aqui em Rolim a gente já está na 11ª amostra. Então esse momento aqui é uma amostra dos trabalhos realizados nas escolas estaduais. Durante todo o ano. Ele é mais intensificado no mês de novembro, por isso que a gente geralmente pega a última semana de novembro para fazer essa culminância desses trabalhos realizados nas nossas escolas. Aqui a gente não conseguiu que todas as escolas estivessem presentes, né? Mas a amostra não é só esse momento de culminância, mas também é um incentivo que ocorra no decorrer do ano letivo, esse trabalho sobre a valorização da cultura. Então a gente tem aqui, hoje nós vamos ter oito apresentações, vocês também depois podem estar mostrando pintura em telas que foram realizadas nas nossas escolas. Então envolve dança, música, toda a parte artística. E também aqui nós temos essa amostra hoje de quadros e telas, tudo que eles conseguem realizar durante o ano letivo. Essa culminância é a décima primeira e teve uma ótima adesão por parte dos corpos discentes e docentes das escolas, como explica a coordenadora regional em educação, Rita Degã. A participação, ela é total de todas as nossas 22 escolas, porque hoje, ela, esse momento, ele é previsto dentro do nosso calendário escolar. Então, todo ano, nós fazemos este trabalho nas nossas escolas, nas nossas unidades escolares, e é feito a culminância desse projeto, apresentando todas as apresentações que as escolas tiveram. Para o professor Everaldo Lins, a cultura negra vem crescendo e sendo mais respeitada através da divulgação que é feita por meio dessas amostras e campanhas. As escolas e o Estado demonstram que é necessário falar nesse tema e que tem a presença de assuntos vinculados à tradição e à cultura negra. Esse evento demonstra que o efeito positivo é uma realidade.